Olá a todos, eu sou o Márcio Baldo da Infusado.com.br Vou falar rapidamente sobre essa placa-fonte que é da Olivetti Copia 9915 Está em perfeito estado de funcionamento, tá? Com essa peça foi feita a impressão, foi feita a digitalização e foi feita também a fotocópia Então a parte baixa e a parte de alta tensão que é ali no fundo está ok Se o problema da sua máquina for esse, com a troca dessa peça voltará a funcionar tudo normalmente Dúvidas que vocês tiverem, entram em contato conosco e vamos estar respondendo prontamente Muito obrigado, até mais e fui!